E aí rapaziada, eu sou o Murilo Vale e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Um videozinho genérico hoje, Teste Divas Feed Há mais ou menos um aninho o Felipe Neto fez exatamente esse vídeo com exatamente os mesmos testes que eu vou fazer Ele copia os vídeos do Piro e Pai né, qual o problema? Youtube tá aí, todo mundo se copia Eu peguei exatamente os testes que ele fez no vídeo dele e eu vou fazer aqui com vocês Quem estiver assistindo faz junto aí, tamo junto Qual torneira de rico você é? Escolha uma torneira tradicional A tradicional? Essa aqui já não é tradicional Essa é a primeira né, tranquilinha, tranquilinha Como você paga suas despesas diárias? Dinheiro vivo no cartão de débito, no cartão de crédito com cheques Cheque eu nunca vi na vida, não sei nem como é que é um cheque Cartão de débito Não, o mototáxi não passa no cartão, só é dinheiro Qual foi seu último uso da torneira? Lavou louça, tirou o gato da pia, escovou os dentes, lavou a mão Escovou os dentes Qual mês você nasceu? Janeiro, fevereiro ou março, abril, março e dezembro Escolha um vegetal para lavar Alface, tomate, cenoura, perinjela? Ah, sei lá, cenoura pra fazer bolo de cenoura Escolha uma coisa de rico Essa poltrona, TV gigante na cozinha Esse chuveiro conjunto de panelas Caraca, eu queria esse chuveiro aqui, mano Escolha um canal de TV aberta Globo, SBT, RedeTV ou Band? Mano, RedeTV ninguém assiste Band? Também acho que ninguém assiste Acho que ninguém vê mais TV, cara Isso é em 2020, as pessoas não veem mais televisão Eu vou de Globo, a maior emissora do país Eu gosto do SBT também, mas eu vou de Globo Você tirou, torneira, conceito Você chama atenção No começo nem todo mundo te entende Mas você inspira autenticidade e tem um charme próprio Pode ser, vambora Agora vamos ver qual o tipo de peido que eu sou Escolha uma busanfa Ah, essa aqui do cofrinho Cofrinho erado Escolha uma palavra para peido Bufa, pum Traque, flato Pum, eu gosto de pum Pum Abumba, pumba, uê Escolha um alimento famoso por causar gases Feijão, repolho Batata doce, ovo cozido Não sou muito fã de ovo cozido Repolho eu não como Feijão Eu prefiro feijão preto Então eu vou de batata doce Eu amo batata doce Cara, batata doce me dá soluço Agora, se isso tem uma ligação real Eu não sei, alguém aí Manja de batata doce Escolha um gás nobre Arragônio, hélio Criptônio, radônio Hélio, nobre Hélio é nome de gente nobre Então, um gás nobre, hélio Fale em um lugar horrível para soltar Pum No elevador No ônibus lotado No motel Durante o almoço Durante o almoço, moleque Porque se o peido tiver fedidão Vai me dar uma vontade de vomitar Vai criar uma desavença no meio da galera Escolha um nariz Esse aqui que tem pinta Finalmente, você está com a mão amarela? Cara, provavelmente não Você tirou o peido molhado Em geral, você é o menos desejado Porque as pessoas achavam que você vinha sozinho Mas você sempre faz questão de vir com alguma surpresinha ingrata Isso aí, ó Eu sou isso mesmo Eu sempre apareço com alguém Tá bom Que tipo de pombo eu sou? Escolha um lugar para fazer cocô No carro de alguém Na cabeça de alguém E numa praça sem estado Na cabeça de alguém Com certeza absoluta Na cabeça do alemão De quem não é coriga Escolha uma comida para comer de graça Pipoca, mano Óbvio Pipoca irado Eu estava comendo pipoca Mas agora, calma aí Porque eu matei a pipoca já Só tem milhozinho Pipoca É isso Escolha uma música Pombo Correio Moraes Moreira Pombinha Branco Milionário Dizer Rico Milho aos Pombos Zé Geraldo Dança do Pombo Escolha uma praça para encontrar outros pombos Essa aqui Tem um coreto aqui, ó Coreto tinha lá em Angra Na Praça do Porto Saudades Essa aqui Raiz Raiz Praça Raiz Escolha um ponto turístico de Osasco Nunca fui em Osasco Tem a casa do Cossielo aqui, não? Largo do Osasco Borboletário Uma palavra bonita Borboletário Escolha um pombo que te represente Que isso, moleque Pombo gigante atacando Eu vou nesse pombo aqui Gostei Eu gosto de máscara de pombo Se você quiser me dar um presente Eu aceito uma máscara de pombo Na real Meu sonho Desde o ensino médio Eu tenho uma máscara de cavalo Já passou a moda disso há muito tempo Mas eu nunca tive Até hoje Você tirou o pombo afrontoso Você não tá nem aí Sua vida é muito curta Para ficar com medo de qualquer humano Você vive um dia de cada vez E azar de quem cruza o seu caminho Hum Gostei desse não Você manja de coisas de rico? Vamos ver se eu manjo Tô caludo Vai lendo uma viagem pra Ibiza Mentira, é óbvio, né? Se não Meu irmão Qual o verdadeiro nome da porta de rico? Hum Eu vou saber algumas respostas Porque eu vi um vídeo do Felipe Neto recentemente Pivotante Compre esse modelinho aí por 5 mil Meu irmão 5 mil Quanto numa porta? Qual que é a necessidade? Bota um lençol assim Na porta, tá bom Qual dessas bolsas custa 8.400 E se chama pochete? Essa o Felipe Neto errou Mas eu chutaria essa De qualquer forma Porque, sei lá, ela parece uma pochete mais do que os outros Agora, se esse pochete tem a ver com pochete Eu não sei Mas eu chutaria essa de qualquer forma Qual desses nomes não é o tipo de café? Mano, não vou lembrar Carmelino? Carmelino Os demais são sabores anexpressos Olha o merchan! O que são ações? São coisas que você faz Você pratica uma ação Você faz alguma coisa Felipe Neto botou a maior parte Do capital financeiro É a menor São várias ações São várias menores partes Até eu Não sei disso, hein Felipe Neto Deu um molão O que é caviar? Uma música do Zega Pagodinho Ovas de peixe Onde fica Ibiza? Ai, os caras também estão de sacanagem Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França e Itália É, meu Deus Espanha é na França Acho que ainda é na Espanha É, isso Onde fica a punta? Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França e Itália Espanha, mentira É, Uruguai? O nome completo de punta é Punta de Leste Localizada Exatamente na Ponta do Leste do Uruguai Há quem diga punta para se referir a cidade de Punta Cana na República Dominicana Nunca ouvi ninguém falando isso, mas tudo bem Qual a temperatura média de uma sauna seca? Isso não bate certo Por exemplo Entre 40 e 60 Tem um 55 Mas entre os 50 e 70 Também tem um 55 E se for 55 graus? Como é que fica nessa história aí? Mas eu vou botar entre 40 e 60 Viu? Em qual das alternativas está escrito Certo o nome de 3 marcas de carro? Escrever errado não dá Land Rover Não é Landy Nem Landy Lamborghini tem H Rose Royce é assim Mano, eu sou ricaço, moleque Eu manjo tudo de rico Tá maluco Quanto custa... Ah, esse aqui já não vou lembrar não Quanto custa esse apartamento de 3 metros No São Paulo 2, 480 E esse no Leblon 4 quartos 4 suítes Dá para 10 mil Isso aí, meu irmão Mil milhões, né, amigo? Falei isso Só falei errado Não pensei em 10 mil quando sou idiota Quanto custa para um homem Cortar o cabelo diretamente com o Jassa? Jassa... Cara, eu não conheço Eu deveria saber quem é esse cara? Ó, pela foto Ele é o cabeleireiro do Silvio Santos Mas, tipo O que ele faz de especial? Para o corte dele ser caro 180 reais Não pode ser tão caro também Se cortar o cabelo De um velho que nem cabelo tem, né? 230 reais Já o corte simples feminino Diretamente com o Jassa Sai por 280 Mais informações aqui Ah, não Agora eu quero ter informação também Agora eu quero informações sobre o Jassa Não, não quero mais também não Você manja de coisas de rico? Você acertou o 10 de 12 Você manja Muito De rico Você é rico de corpo e alma Deve estar nesse momento Tomando café caro Lendo sobre suas ações No apartamento caro Com a porta de rico caro Calma aí Não, agora Vamos mostrar Eu tô bebendo refrigerante quente E não é nem fanta laranja Suquita Porque não tinha fanta aqui perto Para comprar Mas o que? Lendo sobre suas ações Tô lendo teste de BuzzFeed No apartamento caro Com a porta de rico caro Bem Eu acho que você que acompanha Meus stories do Instagram Que inclusive me sigam Arroba o Murilo Vale Sabe que Esse apartamento que tá longe De ser caro Com a porta de rico caro Acho que também Chega nem perto disso, né? Mas aqui tá falando que eu sou ricão Eu sou ricão, meu irmão E agora? Eu sou o ricaço da parada Último testezinho aqui rápido Porque minha bateria tá acabando Torre um cartão de crédito sem limite Descubra qual celebridade seria sua amiga Use o cartão de crédito sem limite no restaurante Caviar rodo Muita bebida Melhor carne, óbvio O que você compraria no shopping? Um relógio, uma adega Uma ida ao salão Um relógio, tá bom Use o seu cartão sem limite na concessionária Ferrari, BMW Cara, Range Rover é o mais bonito Com todo respeito aos outros Que galera que curte carro Curte filme de carro Eu ia preferir os outros Mas Range Rover é nossa senhora Vai Use o seu cartão sem limite numa viagem Comer e beber tudo em Paris Fazer um spa nas Ilhas Maldivas Comprar tudo nos outlets em Miami Muito, muito Contrate um profissional pra você Maquiador, chefe de cozinha Motorista, personal organizer Motorista Muito Reserve um quarto de hotel Com vista pro mar Com uma piscina só sua Com um bar só seu Com vista pra cidade Piscina só minha Use o seu cartão sem limite no carnaval Melhores camarotes em Salvador Cruzeiro para o Rio de Janeiro Uma mansão na praia Compre algo para sua casa Closet, mesa de jantar, churrasqueira, bar Sei lá Closet Você tirou o Zega Fagodinho Melhor possível Você e o Zega Fagodinho Gastariam sem limite Com aqueles churras de final de semana Para a família inteira Então Você que tá vendo esse vídeo até agora É porque você gostou Então deixe seu like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E ative o sininho Pra dar o moral com o U Valeu Assiste um desses vídeos aqui Um desses dois Ou um desses dois aqui Que são vídeos meus muito legais Vai lá Vou esperar Clica aí Pode clicar Nesse Ou nesse Ou em um desses dois aqui Valeu